Olá amigos e internautas, amigos que seguem a gente nas redes sociais, Demi Silva, profissional do marketing Nesta segunda-feira, 6 horas da manhã, estamos aqui, estou aqui, compromisso com vocês Pra falar sobre o marketing 6.0, pra falar sobre os produtos do marketing 6.0 E durante essa semana, de hoje até sexta-feira, a gente vai falar desse carinha aqui A gente vai falar desse rapazinho aí, que foi o primeiro produto que eu lancei no mercado Que foi o livro Marketing Político 6.0, é isso mesmo, este foi o primeiro livro E durante essa semana a gente vai estar falando sobre ele Vamos começar hoje falando de como eu tive a ideia de lançar esse livro aí Hoje você pode comprar ele aí no nosso site oficial, Demi Silva Dssmkt.com.br, você pode comprar na Hotmart, você pode comprar na Amazon Você pode comprar na Monetize, diversas plataformas Você pode adquirir ele tanto na forma digital, quanto na forma impressa Aí a opção é sua, você que vai dizer qual é a forma que você quer este livro Mas hoje, hoje, segunda-feira, 6 horas da manhã, a gente já está aqui pra trazer esse conteúdo pra vocês E hoje eu vou falar sobre como surgiu a ideia de escrever esse livro Por que eu escrevi esse livro E durante a semana a gente vai estar falando muito mais sobre este produto Inclusive trazendo novidades Na sexta-feira eu vou falar pra vocês como que vocês podem ganhar dinheiro com este livro É isso mesmo, tem a opção de você ganhar dinheiro com este livro E sexta-feira eu vou falar pra vocês detalhar mais sobre essa opção Veja que eu falo pra vocês aqui nas nossas redes sociais Se você acompanha os nossos conteúdos, você já está por dentro Mas sexta-feira eu vou detalhar e trazer uma novidade Eu vou trazer uma novidade sexta-feira que com certeza vai ser excelente pra você Então vamos aqui falar Vamos falar da ideia de como surgiu a ideia de lançar esse livro Assim, eu tenho prestado atenção, tenho acompanhado muitas coisas Principalmente no marketing, mesmo antes de se formar em marketing E eu observo que existe muita gente Existem muitas pessoas que chamam de profissionais Que usam a malícia, que usam a forma que eu não concordo Trabalhando com o marketing Que é enganando as pessoas Que é fazendo coisas Por exemplo, vamos dar um exemplo Às vezes lançam um produto Às vezes lançam um produto E até remédio E até remédio Alguns profissionais do marketing Trabalham um produto Que vai curar determinada doença Mas vai provocar outra pra ele vender outro produto E daí, isso é uma coisa simples assim pra dar um exemplo E daí, observando essas práticas Logo quando eu encerrei Encerrei não, a gente nunca encerra Logo quando eu concluí a faculdade Eu lancei uma versão do marketing Que é a versão 6.0 E aí, juntando Os problemas políticos Que a gente sabe Que no setor político É onde acontecem as maiores enganações Aí eu Lançando a versão 6.0 do marketing Que é Apresentando essa versão Eu já falei diversas vezes aqui Nas nossas redes sociais Apresentando essa versão Dentro de uma equação A gente diz que é O melhor do marketing tradicional Somado com o melhor do marketing digital Adicionando aí O aprendizado na faculdade Mais aprendizado no dia a dia Subterrindo qualquer tipo de enganação Ter um resultado Da satisfação no âmbito geral Este é o marketing 6.0 Apresentando ele em uma equação Então o que que eu digo pra vocês Vem da situação Do marketing político Que as pessoas chamam muito de marqueteiro E eu acho que não são profissionais São marqueteiro Porque trabalham muito mais com as enganações Do que com a realidade Aí eu pensei Cara, vou lançar um livro Eu vou lançar o livro Marketing político 6.0 Pra tentar incluir nesse livro As coisas Que venham a ajudar O político sério O político honesto E que ajude principalmente Os eleitores Porque os eleitores Vão ler esse livro Vão comprar esse livro E vão ler esse livro Eles vão ver o que é o marketing de verdade Eles vão ver o que é o marketing político de verdade Sem buscar enganação E com certeza vai ajudar esses eleitores Na hora de decidir Sobre a quem dá seu voto E como dá seu voto E os políticos Porque assim Tem um ditado muito antigo Nossos avós falam Que quem com porcos andam Farelo come Esse ditado é muito antigo Então se você vive Em um meio político Que a maioria São desonestos Existe a tendência Do daqueles Que são Parcialmente honestos Tender A caminhar Pelos Vales Da desonestidade Então Esse livro também Tive a ideia De Beneficiar Esses políticos Eu acredito que são minoria Que são Parcialmente honestos E Com certeza Se eles tiver Quem adquiriu Que a gente já tem realizado Alguns anos Quem adquiriu esse livro Tem gostado do conteúdo Tem sentido Que é uma coisa diferenciada Que é uma versão do marketing Diferente Das que a gente Muitas que a gente vê ali No mercado Então Este foi o resumo Da ideia De como Surgiu O marketing O livro O marketing Político 6.0 Mas hoje É apenas segunda-feira Amanhã Eu vou trazer Um outro conteúdo Sobre o livro Marketing Político 6.0 Amanhã Eu vou fazer o seguinte Amanhã Eu vou te apresentar Alguns capítulos Alguns conteúdos Que tem dentro Desse livro Então Se você gostou Desse vídeo de hoje Deixe aí Seu joinha Se você não for inscrito No canal Se inscreva no canal Se busca a gente Nas redes sociais Se inscreva aqui No canal no Youtube Siga a gente lá No Instagram Conta a nossa página No Facebook Porque Pode se preparar Daqui pra frente As coisas vão evoluir E evoluir Pra melhor E não esquecendo Que até o final do ano A gente está com a promoção Em todos os produtos Do marketing 6.0 Que é a promoção Blue End of Air Que é Fim de ano azul No marketing 6.0 Você compra qualquer produto Do marketing 6.0 Pela metade do preço Até 31 de dezembro Aí basta Eu vou deixar o link Aqui embaixo Os links Aqui embaixo Dos produtos Mas basta você Acessar o meu site www.dslsmkt.com.br E lá você vai conferir Esta promoção Blue End of Air E foi fazendo aí Uma semelhança Com o Como é que fala Black Black Friday Aí a gente pensou E jogou Esta promoção aí Mais ampla Então é isso A gente vai se encontrar Amanhã Terça-feira Aqui nesse mesmo horário 6 horas Em nosso canal Aqui no Youtube Nas nossas redes sociais Trazendo mais conteúdo E amanhã A gente vai trazer Alguns conteúdos Que estão Dentro do livro Marcos Políticos 6.0 Valeu A gente se conecta Por aqui E amanhã A gente vai trazer